Música Carta Maria Fofar Racinho Taca de fundação 6 de outubro de 1992 Presidente Armize do Costa de Assis Dirigentes Rogério Daniel Guilherme Marai Ravão Onde é que é o senhor do presidente Mestre de Carlos Luiz Martins Mó Ramon Palminja Alessandra Palminja José Carlos Repertório de diversificado Agradecimentos A Deus A todos os concorrentes Ao prefeito Prazer Ao fim Ao secretário de educação Raimundo Jorge E a secretária de vitória Andrade Javinho Histórico Para os títulos Contestados Mensagem Antes da página de uma derrota De quem vai dar aquela que não tem competido Prefiemos nesse meu genelo Com vocês Com vocês A fim da chão de futebol A fim da chão de futebol A fim da chão de futebol Amém Com vocês A fim da chão de futebol Atre onde é o senhor A fim da chão de futebol A fim da chão de futebol A fim da chão de futebol Aplausos 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 Vem nesse momento finalizar esse concurso Fazer sua apresentação especial Nesse momento eu quero agradecer A todos que confiaram Mais uma vez em Santo Amaro E a toda a direção da Pamara Quero dizer aqui a associação Que mais uma vez acredita No nosso potencial Diz a você, Ragunda, Adriana Que aí, Santo Amaro está aí Olha essa praça como está O concurso não ia ser cancelado não De um jeito ou de outro ele seria feito Como ele está sendo feito Eu quero aqui agradecer Ao prefeito Flaviano Apesar da cidade estar com decreto Ele não me deu esforço Nos ajudou no tempo do possível Quero agradecer a secretária Saborosa Quero agradecer a minha secretária Nátia Pinto Por todo o apoio que ela nos deu E agradecer Principalmente A equipe De elétrica Da Prefeitura Municipal de Santo Amaro Porque há muito tempo A gente tem um problema aqui E hoje Graças a Deus A comunicação da Amaro Acontece a praça Está de dia Então, senhor Luiz Eu agradeço ao senhor E a toda a sua equipe Por montar essa estrutura aqui Elétrica Para esse evento Certo? E quero agradecer também A todos aqueles que colaboraram Para esse evento acontecer E dizer a vocês E dizer a vocês Meus componentes Está aí Né? Como eu disse Os gigantes Não morrem Ele é dom E vocês hoje vão ver Uma bombada diferente No 7 de setembro E eu só tenho A agradecer Eu disse que No 7 de setembro Que Com fé na Virgem da Purificação A gente ia dar a volta E essa volta possível À frente da Igreja De Nossa Senhora Na Purificação Muito obrigado E agradeço A toda a comunidade Santamarens A todos os regiões Que acreditaram Na domagem em Santo Amaro Muito obrigado Agora com vocês A banda show A todos os regiões 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 Amém. 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 Amém.